Uma vez eu ouvi uma pessoa, um dos polêmicos da internet, que se dizia tudo e depois a gente descobri que não era nada, ele fazia uma divisão, na época era até coerente a divisão com ele, eu quero saber se realmente tem fundamento, ele fazia uma divisão entre três caminhos de magia, ele fazia a divisão da magia como magia natural, que eram os magos, o magi, que realmente tinha, aquilo que era acima dele, que era o teurgo, a teurgia, que era o contato com as divindades superiores e os anjos, e por fim, tudo aquilo que ela tinha contato com o submundo, e com a escuridão, com os demônios, e tudo que era ruim, maligno, era assim que ele falava, se chamava Goétia, que ele falava. Faz sentido isso? É, esses três pontos de vista, eles são encontrados no mundo antigo, mas o que tem que ser entendido é que a fluidez entre esses termos, ela ocorreu durante um longo período de tempo, e ela perpassou inúmeras mudanças culturais. A gente nunca pode esquecer disso, porque houve um período em que, ali na antiguidade, em que Goétia foi atribuído a tudo aquilo que é proscrito religiosamente pela sociedade. Por exemplo, você é um feiticeiro que sabe fazer um trabalho fúnebre, e uma família te contrata para fazer um trabalho fúnebre. Você é um Goés. Por quê? Porque você está fazendo aquilo sem o aval do Estado. Se a pessoa fosse lá e contratasse o sacerdote para fazer o mesmo sentido, o mesmo trabalho, ele não era o Goés. Entendi. Ele seria um funcionário público. Ele seria um sacerdote, um funcionário público. Aquele cara que oferecia serviço de magia, de feitiçaria, de necromancia, que era o que eles mais temiam na época, aquele cara era o Goés, era o feiticeiro, era o proscrito da sociedade. E aí, para suplantar o uso da palavra Goésia, como prática de feitiçaria, como prática de domínio, de espírito, de comunicação com o espírito dos mortos, para suplantar o uso, pela linguagem, trouxeram a palavra magia. Mas o cara fazia a mesma coisa, só trocou a palavra. Entendi. Só trocou a palavra. Então o Goésia era temido por ele ter as chaves de acesso ao mundo dos mortos. Ao mundo dos mortos. Porque ele poderia, da mesma maneira que ele poderia encaminhar uma alma para dentro do mundo dos mortos, ele poderia pegar uma alma do mundo dos mortos e pedir para ela fazer qualquer coisa no mundo dos vivos. Mas falando assim, é mais um dia da minha vida de sacerdote de Kimbanda. É, por isso que Kimbanda é Goésia brasileira. É isso. Fica muito evidente, né? Fica muito evidente isso. É simples. Tudo que eles... Porque Goésia, antes da polis, antes da formação da religião, do culto aos deuses olímpicos, antes da formação desses deuses, existiam os cultos familiares aos ancestrais. Sim. Esses cultos familiares aos ancestrais faziam tudo que nós fazemos hoje na Kimbanda. Tem um espírito ancestral assentado. Esse espírito ancestral, ele recebe oferenda. Esse espírito ancestral, ele recebe sacrifício. Esse espírito ancestral, ele tanto protege a família, quanto ele instrui, quanto ele é um agente de educação moral. Então, tudo que a gente faz na Kimbanda, com o Exu, era o que o Goés antigo grego fazia com os mortos. Não tem diferença. Tudo que eles utilizavam para alimentar os mortos, nós utilizamos para alimentar os mortos também. Absolutamente tudo. Tchau. Tchau.